Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aumentar e reduzir o tamanho das letras aplicando ou tirando zoom da tela no Notepad++. Na verdade não zoom na tela, mas sim no aplicativo em si. Então aqui nós temos um texto que está com o tamanho que vocês conseguem visualizar. Vamos até o menu visualizar e aqui temos a opção zoom. Para ampliar, nós podemos segurar a tecla CTRL do teclado e girar a roda do mouse para cima. Para reduzir, nós podemos fazer o mesmo procedimento, porém, com a roda para o outro lado. Ou restaurar o zoom padrão, nós temos aqui as teclas de atalho também. Nós podemos, para restaurar, CTRL, NUNLOCK, barra. Para reduzir, CTRL, NUNLOCK, menos ou CTRL, NUNLOCK, mais para aumentar o zoom. Então, CTRL, roda para cima, roda para baixo, CTRL, tecla de mais do NUNLOCK ou tecla de menos do NUNLOCK e para voltar ao tamanho padrão, CTRL, barra. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!